Fala lá galera, bom demais? Então, o Felipe Neto nos desafiou Olha só, né? A foca do YouTube Desafiou pra poder estar respondendo a ele a esse tweet Então dá só uma olhada, ó A arma da extrema direita é sempre tentar dizer que a esquerda no Brasil quer transformar o Brasil, o país, em Cuba Então, bolsonaristas, respondam Estou aqui Em 13 anos de PT, se tem uma única Uma única só que ele pediu, tá? Medida tomada para transformar o regime brasileiro em algo parecido com o regime cubano Não aguardo, ou seja, ele tá falando Olha, nunca o PT quis transformar o nosso país Brasil em um país de esquerda, né? Vejamos E agora você vai dar só uma olhada aí pra ver o tanto assim que esse cara ele é incoerente, tá? Mas assim, é rapidinho, vê aí Só que por princípio eu não voto em corrupto Então assim, não existe votar em alguém corrupto Não existe, na minha concepção não existe Então assim, votar no Lula Sob qualquer hipótese Contra qualquer candidato Eu não voto Você fala, ah, é o Lula contra o Gorila Malakias Eu vou votar no Gorila Embora o Bolsonaro represente muita coisa Que eu discordo Que eu acho que tá errado no mundo Se fosse ele contra o Lula Eu acho que eu não teria escolha Eu não sou lulista Eu falei que voto no Lula contra o Bolsonaro E é óbvio que voto Porque qualquer pessoa sensata com dois neurônios vota Então vamos lá, né? Depois dessa aí de que Ah, eu não mudo meus princípios Agora ele já mudou, né? Princípios, Felipe Neto Não se muda, tá bom? Só pra ficar claro aí Primeira coisa Reduzir os crimes do PT A mera corrupção já é favorecê-lo Porque antes dele chegar ao governo Ele começou a se estruturar Fundando o Foro de São Paulo E aí quem faz parte do Foro de São Paulo? Uma galerinha bem gente boa Tipo o Mio do Chile E narcotraficantes das Farc Pra poder instaurar o que aqui no Brasil? A Disneyland? Acho que não, né? Obviamente o comunismo aqui Mas... Ô, Nico, você é viagem da sua cabeça, né? Então tá bom então Vamos deixar então o Lulinha falar pra vocês aí Vai! Todos de esquerda na América do Sul Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não Mas nós já lutávamos por isso E já trabalhávamos por isso Inclusive porque nós criamos o Foro de São Paulo Que lutava pra isso O companheiro José Dirceu Companheiro secretário-geral do Partido dos Trabalhadores Depois iremos discutir Problemas estratégicos da luta pelo socialismo Na América Latina e Caribe Todos depois foram eleitos presidentes da República Todos foram Todos Eu tive a invitação para assistir Em 1995 Ao Foro de São Paulo E uma das pessoas a que conheci foi Naquela ocasião eu conheci a Lula, entre outros E me chegou alguém a mim A mim posto aí na reunião E eu lhe disse Por que eu faço questão de mostrar tudo isso? Porque durante muito tempo o pessoal falou Não, isso aí é coisa conspiratória da direita E tá aí o próprio Lula, o próprio José Dirceu Falando sobre essa organização Que eles criaram lá em 1990 Pra poder instalar o comunismo no Brasil Como vocês viram agora Então assim, acho que ficou um pouquinho claro A intenção do Lula de se tornar o Brasil de esquerda Mas vamos lá Vamos além disso aí As coisas que o PT fez aí Que se assemelha a Cuba e países de esquerda Primeira coisa Estatuto do Desarmamento A gente já sabe que em diversos países de esquerda Eles primeiro, antes de fazer qualquer tipo de evolução Desarmam a população Como por exemplo foi feito com Mao Tse Tung Dá só uma olhadinha O que ele diz com relação a armamento Todo poder político Vem do cano de uma arma O Partido Comunista Precisa comandar todas as armas Desta maneira Nenhuma arma jamais poderá ser usada Para comandar o partido Aconteceu também na Venezuela Em 2012 Que Hugo Chaves Desarmou a maioria da população Na Argentina Começaram um programa em 2007 Que destruiu cerca de 250 mil armas E meio milhão de munições Já na Bolívia Em 2008 Com o Evo Morales Ele emitiu um decreto Para poder tirar a arma da galera E, cara Sabe o que ele fez? Ele não estava conseguindo tirar as armas do camponês E aí ele falou Olha, você aí Me dá a sua arma Que eu te dou uma vaca Então ele começou a trocar vacas Por fuzis Genial E em Cuba Logo depois da Revolução de 59 Com Fidel e Tchê Eles já imediatamente Começaram a confiscar as armas também Da população E até hoje em Cuba Só funcionários do Estado E a polícia Que podem andar armados E aqui no Brasil Obviamente Não foi diferente O Lula Ele sancionou o Estatuto do Desarmamento No dia 22 de dezembro de 2003 Que proibia a comercialização de armas de fogo E munições no território brasileiro Aí dêem só uma olhada No dia 7 de julho de 2005 Eles lançaram um referendo Uma pesquisa Para poder saber Se o brasileiro queria Voltar aí o comércio de armas de fogo Sabe qual foi o resultado? 63.94 das pessoas disseram sim Eles queriam a volta Obviamente da comercialização De armas de fogo no Brasil E um dado interessante É que tipo Não teve maioria de sim Em nenhum Estado brasileiro Pelo contrário Teve alguns Estados Que teve mais aí De 80% de sim Como por exemplo Rio Grande do Sul Acre e Roraima Mas obviamente Como a esquerda Não está nem aí Para os anseios da sociedade Simplesmente ignoraram aí Nessa pesquisa Se referendo E tocaram o barco para frente E a Dilma Deu continuidade nesse processo De desarmar a população Incentivar isso Através do PNDH Plano Nacional de Direitos Humanos Para poder realizar O desarmamento da população E diversas restrições Com relação às armas de fogo Pode saber Se o PT Voltar no governo A gente vai fazer Com que essas pessoas Devolvam essas armas Vamos ter que aprovar outra vez Para precisar mais Segundo ponto Regulamentação da mídia Todos nós sabemos Que nos países de esquerda Comunistas Há uma censura absurda Peguei aqui o top 10 Dos países que mais tem censura E dá só uma olhada Quem lá no top 10 lá Em segundo lugar Está a Coreia do Norte Em quinto a China E em décimo lugar Cuba Inclusive recentemente agora Nas manifestações Que o povo cubano Fez contra a ditadura Lá em Cuba Lá tem tanta liberdade Que a repórter Foi presa Durante a entrevista Tá ligado? Lá em um momento Estou dando a entrevista Super nerviosa Porque a mim Acabaram de citar Agora mesmo O que passou? Dina, Dina Queres dizer algo? Que não ouviu La seguridade La seguridade Está lá fora Está fora La seguridade Tengo que salir Te estão chamando Vou deixar a minha amiga Tu Sal Nos quedamos Espera aqui La van a detener Em directo Inclusive também lá em Cuba Agora Eles cortaram Rede social E estão colocando aí Diversos ativistas contrários Em prisão domiciliar Mas tem alguém Que também defende isso Quem será? Nós vamos regulamentar Os meios de comunicação E também obviamente Era defendido Pelo poste Do Lula Que era o Haddad E Manuela Dávila Dá só uma olhada No plano de governo deles De 2019 E 2022 Graças a Deus Eles perderam E o Biro Liro veio Dá só uma olhada Mas não haverá Efetiva democracia Na sociedade Sem democracia Diversidade E pluralismo Na mídia Tá Vamos ver Até aí Tudo bem Isso será feito Por meio De um novo Marco Regulatório Da comunicação Social Eletrônica O que seria Isso Afim de concretizar Os princípios Da Constituição Federal Bem como Pelo fortalecimento Da comunicação Pública Aham Não me engana Que eu gosto Viu Essa democratização E regulamentação Da mídia É o seguinte Você pode postar Tudo Menos aquilo Que eu não quero Super democrático Terceiro ponto Vamos falar Sobre estatização Do jornalismo A gente sabe Que quando A pessoa tem a capacidade Ali na mídia De narrar os fatos Fica muito mais fácil Moldar a mente Das pessoas Para o que elas Querem que acreditem E sim Obviamente estou falando Da Globo E do ano 2000 A 2016 Sabe quanto a Globo Ganhou em repasses Federal Nada mais Nada menos Que 10.2 bilhões De reais Inclusive Agora O lucro da Globo Só está despecando No governo Bolsonaro E obviamente A gente tem que ser Muito inocente Burro e ignorante Para não achar Que a Globo Ajudou muito O processo Não de corrupção Digamos assim Mas o sentido De degradação moral Da nossa sociedade Então estatização Do jornal É algo que é feito Assim Em todos os países De esquerda Principalmente em Cuba Que tem um jornal E é do governo Quarto ponto Falta de liberdade Econômica Em 2003 O Brasil Se encontrava Na posição 72 No ranking De liberdade Econômica Já em 2018 Estávamos na posição 153 Isso eu posso falar Mas no governo PT Lula Dilma O pobre Teve condição De sair O pobre Não sei o que Vamos ver se isso É verdade Vamos ver quanto De fato O Brasil Cresceu Nesse período Entre 94 E 2016 Teve um crescimento Econômico De 31.4% Isso nos deixou Muito Mas muito longe Do crescimento Dos mercados emergentes Que foram quase Cinco vezes maior A gente não conseguiu Tipo acompanhar Nem os nossos vizinhos Na América Latina Que foi de 37.4% No mesmo período Ou até mesmo Dos países da OCDE Que foi 42.3% E aí Esse estudo Aí é da onde? Deve ser do Instituto Bolsonaro Não Tá? É da PUC-Rio Vai lá e reclama com ele E em 2014 O Brasil passou Por pior recessão econômica Tipo na história Jogou mais de 8 milhões De pessoas Abaixo da linha Da pobreza E destruiu aí Diversos empregos E como vocês podem ver Peguem um ranking aqui Da liberdade econômica De 2020 E é claro que Quanto mais socialista O país é Menos liberdade tem Dá só uma olhada nesse gráfico Em primeiro lugar Coreia do Norte Segundo Venezuela E terceiro Quem? 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 Pois é Cuba E em quinto Bolívia Dentre vários outros aí Ou seja São os países Que menos possuem Liberdade econômica E Cuba tá lá Viu Felipe Neto Próximo ponto Aumento da violência Pegamos também aqui Um ranking aqui Dos países mais perigosos E violentos aí do mundo Em primeiro lugar Tá Honduras Seguido de Venezuela Do amiguinho lá Do Lula Seguido de El Salvador E Colômbia De acordo com o relatório De acordo com o relatório Da OMS E você não vai discutir Com a OMS Né Felipe Neto Você gosta tanto dela aí Em 2016 O Brasil se encontrou Em nona posição No ranking De países mais violentos Do mundo Com 31.1 pessoas Assassinadas A cada 100 mil Habitantes E em 2019 Com apenas Um ano de governo Do Biruliro Mais um governo E genocida Matador E ditador Alcançou a menor taxa Do século De mortes Violentas Próximo ponto Corrupção Institucionalizada Nos 10 países Mais corruptos Do mundo Conforme esse gráfico aqui Venezuela se encontra Em quinto lugar Impressionante né Como sempre Os amiguinhos do Lula Estão envolvidos Em corrupção Morte Mas enfim né Pura coincidência Felipe Neto Pura Pura E em nono lugar A Coreia do Norte E aí Felipe Neto Você disse que não pesquisou direito E tudo que realmente Você deve ter pesquisado Igual Você pinta E o seu cabelo De forma morrorosa Então Eu vou ter que falar Que diversos 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 Então segura aí Diversos casos De corrupção No governo Do PT Beleza amiguinho Vamos lá A Dilma entregou A Petrobras Com prejuízo De 34 bilhões De reais Impressionante né Cara É um monopólio Uma empresa Que é monopólio Mesmo assim Consegue dar prejuízo Vai ter a esquerda né Perdendo aí 55.6 Do seu valor de mercado E só nos dois últimos Anos de governo Da Dilma Foi demitido 170 mil funcionários Da Petrobras Esses falam Ah porque No governo Dilma Foi pátria educadora Que não sei o que Será mesmo é Será que esse conto aí Da Uni A gente vai conseguir Engolir isso aí Não não No geral A Dilma cortou 9 bi Bilhões Bilhões De educação Em 2015 E aí fala Ai Nicolas Mas e a saúde A saúde deve ter Ficado boa também Porque o Bolsonaro É genocida Mas com certeza O governo do PT Deve ter sido melhor Não Meu querido Inocente Jovem juvenil Durante os governos Da Dilma Foram desativados 23.5 mil Leitos no SUS Quem será Que é o genocida Cerca de 3.2 Bilhões de dinheiro Deixaram de ser repassados Para estados e municípios Nesse período E apenas em 2015 Também A Dilma cortou 12 bilhões Do Ministério da Saúde E após aí 13 anos De governo petista O Brasil se encontra Na posição 112 No ranking mundial De saneamento básico E se hoje Quase metade Da população brasileira Não tem acesso Ao saneamento básico É graças ao fruto Aí dos governos Lula e Dilma E teve muita gente Que criou dinheiro Com o PT Mas muito Mas muito dinheiro Só o BNDES Despejou cerca de 1.2 trilhão de reais Aí para grandes empresas E não por um acaso Será que era a empresa Do João Da Maria Não Todas as empresas Envolvidas aí Em escândalos de corrupção Cerca de 90% Das medidas provisórias Assinadas por Lula e Dilma Eram vinculadas A pagamento de propina E entre 2003 e 2015 Governo de esquerda Do PT Foram descobertos 4.6 bilhões de reais Desviados Do INSS Aí por causa De pensões fraudulentas E em janeiro de 2016 Como todo bom governo De esquerda Grande Mas incrivelmente fraco E que pega todo o dinheiro Da população Para poder destinar Para eles A Dilma sancionou Um aumento de 163% Para poder destinar Aí para o fundo partidário Durante os governos petistas O MTST Recebeu cerca de 89 milhões de reais A CUT A Central Única Dos Trabalhadores Que não trabalham Recebeu cerca de 2.3 milhões de reais E outras 40 entidades Aí ligadas ao MST Receberam cerca aí De mais de 40 milhões de reais E a UNIC A União Nacional Dos Estudantes Que não estudam Receberam aí Cerca de 57 milhões de reais E como todo bom comunista Ele não pode deixar aí De gastar em Rolex Gastar tomando uma Coca-Cola Igual Fidel Castro E Tchê A Dilma também não poderia Deixar de gastar Com a sua imagem Gastou cerca de 9 bilhões de reais Em 4 anos Mas também Haja cabeleireiro Para poder deixar Aquilo ali bonito E o mais insano De tudo Quando a gente fala Que comunista É um 7-1 Que passa a perna Que rouba as coisas dos outros Eu não imaginaria Que eles roubariam Até mesmo Deles mesmos Um levantamento Feito pelo TCU Mostrou que nos governos Lula e Dilma Sumiram 4.564 bens Pertencentes A presidência da república Mano Os caras Tipo se começaram A roubar Eles mesmos Entendeu Ou seja No fim das contas Eles estavam roubando Era o povo Porque os bens Que estão lá Não é da Lula Do Dilma Do presidente É do povo brasileiro Que paga A Copa do Mundo Aqui na verdade Foi tipo a Copa Da Corrupção Rendeu aí Mais de 1 bilhão De reais Em pendências judiciais E agora vou ler Que rapidinho Tá todos os escândalos De corrupção Durante o governo Do PT Já que O Felipe Neto Falou que não vota De jeito nenhum No PT Em corrupção E tudo mais Então vai alguns aí Beleza? E eu fico pensando Se eles investigassem A vida do Lula Igual investiga Do Bolsonaro Já teria achado Até o dedo do Lula Aí né Piadinha Agora vamos lá Vamos aqui Na velocidade Aqui do STF Querendo me prender Primeiro Escândalo do Petrolão Caso Celso Daniel Caso Toninho do PT Escândalo do Denit Escândalo dos Fundos de Pensão Escândalo dos Grampos da Bin Esquema do Plano Safra Real Os diálogos cabulosos aí Com o pessoal do PCC Mensalinho nas Prefeituras Do Estado de São Paulo Escândalo do Dociê Escândalo dos Fiscais do Ibama Escândalo do Mensalão Esquema de Corrupção Diretório Nacional do PT Escândalo do Brasil Telecom Escândalo da CEPEM Escândalo da Inter Brasil Caso Toninho da Barcelona Escândalo da Game Corp Escândalo da Quebra de Sigilo Do Caseiro Fran Senildo Escândalo das Cartilas do PT Escândalo do Banco BMG Caso Rosemary Operação Lavalha Escândalo da Copa do Mundo Dia de 2014 Escândalo da Norospar Escândalo dos Bingos Lei de Responsabilidade Fiscal Expulsão dos Políticos do PT Caso Henrique Meirelles Conselho Federal de Jornalismo Escândalo dos Vampiros Escândalo das Fotos de Exorg Uso dos Assessores dos Ministérios Em Campanha Eleitoral de 2004 Caso Flamorian Portela Abuso de Medidas Provisórias Do Governo Lula Entre 2003 e 2014 Escândalo dos Correios Ou seja, Felipe Neto Basta você pesquisar Além aí dessa sua cabeça colorida Que você vai descobrir que sim Há um milhão de escândalos de corrupção Condenações Pessoas, sabe, presas Tesoureiros do PT Um e dois Todo mundo que tá envolvido com ele Tá preso E tá envolvido em corrupção Mas menos o Lula, né? O Lula é um lírio do campo Ou seja, tá mais que comprovado Que de fato Eles querem preparar todo o Brasil Pra poder transformar o Brasil em Cuba E um país de fato socialista E aí é claro Que os caras descobriram, né? Que o capitalismo Ele funciona Então, por exemplo No governo Lula, né? Os bancos foram A época que mais lucrou Obviamente Porque eles usam Do capitalismo Usa desse proveito Pra poder enriquecer Ilicitamente E assim Formar toda a base Pra poder chegar no poder E óbvio Que quem dera Como eu disse lá no começo do vídeo Se o Lula tivesse simplesmente roubado grana Não foi só isso O cara, né? Através da educação Através da implantação, né? De pautas progressistas Como ele mesmo disse Né? Nos vídeos anteriores Conseguiram destruir simplesmente o Brasil Se hoje o brasileiro Já não sabe quem é Joaquim Nabuco José Bonifácio André Rebouças É porque eles estão destruindo Todas essas imagens E colocando outras, né? Como por exemplo Paulo Freire Tia Guevara Marielle E um monte de herói falso aí Isso aqui foi só o que eles fizeram Digamos assim Em termos partidários Né? Supra Mas existe uma infraestrutura Que na educação Foi muito pior Ou seja, Felipe Neto Fui desafiado E mais uma vez Né? Você aí Poxa, passa vergonha, né? Já não basta passar vergonha No meu dossiê Que tá até hoje, tá lá no meu canal Ele tentou derrubar Mas o YouTube não derrubou Tipo, sei lá o que que rolou Tá ligado? Eu acho que a mulher do cabelo azul Faltou no dia E aí passou batido E tá lá Se você ainda não viu Quem de fato é Felipe Neto Vai lá no meu canal Tá? Doceê Felipe Neto Tudo que você precisa saber Então é isso aí, galera Um abraço Perdão, não coloquei ontem um vídeo Porque demorou um pouquinho Eu tava trabalhando E é isso aí, galera Curte Deixa aí o seu like Compartilha Pra engajar E marca alguém aí E de fato Põe aí nos comentários O que vocês acharam Beleza? Até mais Tamo lá